Bom, gente, pega a visão de como é o meu quarto agora, tá? Eu vou tirar essas coisas daqui, essa cabeceira, os quadros, olha como que tá o nosso chão. Aqui é onde fica o nosso guarda-roupa. Gente, o teto é assim, né? A nossa casa é toda de telha. E aí agora a gente vai fazer o rebaixamento aqui nesse quarto, tá? Então já pega esse antes aqui pra vocês verem como que vai ficar tudo. Oi, oi, mulher. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo começando aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco do meu dia-a-dia, né? Da minha rotina. E a gente tá com novidade por aqui. Hoje o rapaz do Gesso vem pra começar a colocação. Eu vou filmar tudo pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês o lustre que eu comprei na Shopee, gente. A coisa mais linda que eu vou colocar lá no meu quarto. E vou mostrar tudo que vai acontecer aqui. E a gente vai rogando, usando a casa, é claro, da medida do possível. Da forma que dá, porque o rapaz também tá trabalhando lá dentro. Então é isso, mulher. Vem que vem pra mais um vídeo aqui nesse canal. Bora lá. Dando a Deus a esse espacinho que eu usava como penteadeira aqui, né, gente? Porque brevemente a minha vai chegar. Só que ela não vai ficar mais desse lado aqui, não. Porque como a gente vai mudar aqui tudo... Aí vocês vão ver no decorrer do vídeo, né? Não vai ficar pronto nesse vídeo todo, mas vocês vão conseguir ter uma ideia. E a Renata vai tirar ela. Nem sei o que eu vou fazer, acho que eu vou guardar em algum cantinho, porque ainda dá pra usar essa madeira. Esse espelho eu também vou tirar, porque ele também quebrou, olha. Ele deu uma trincada. Eu vou botar ele lá fora na varanda, porque... Ah, é sempre bom o espelho. Eu tô apaixonada por espelhos. Eu vou botar ele lá fora na varanda, né? Eu vou botar ele lá fora, né? Bom, gente. Gente, eu já dei um jeitinho aqui na mesa, né? Depois do café da manhã. Botei mais louça pra lavar. Deixa eu baixar o televisão. Porque o Renato, ele é súbido. Ele só ouve televisão nas alturas. Mas o de vocês também é assim? Eu não consigo ouvir o jeito que ele ouve. Ele foi botar o lixo ali fora. Porque hoje é dia do lixeiro. E ele vai lavar o banheiro pra mim. Eu vou filmar pra vocês. E vou dar uma organizada, gente. No meu bufezinho. Por quê? Eu preciso passar um paninho lá. Vou organizar algumas coisas de tarela. Tá muito bagunçado. E vou mostrar pra vocês. Inclusive, gente. Desse cantinho do café aqui que a gente decorou. Meu quadro caiu, olha. Ele tá descolando, olha. Vou botar até uma fitinha nele aqui hoje. Vou colar ele de volta. E aí eu vou arrumar esse bufezinho que tá em uma zona, gente. Olha aqui. Vou tirar esse aqui pra lavar, ó. Tá bem sujo. E aí eu vou ver os que precisa pra lavar lá dentro também. Atualizações, gente. Como tá aqui. Olha, o rapaz. O jeitinho chegou. Já fez a quebradeira ali, olha. Pra colocar o nosso jeitinho. Tá vendo? Ele quebrou. Direitinho. Dos lados, né. Pra colocar o ferro. Os ferros que vão fazer aqui o nosso jeitinho. Vai ficar bem bonito, tá, gente? E aí ele foi almoçar agora. E daqui a pouco eu tô olhando pra vocês de como que tá tudo. Tirei as coisas todinha daqui, tá? Passei um paninho, mas vou passar um produto aqui pra tirar. Porque ainda tá sujo. E vou lavar esses talheres. Tem alguns também na lava-louça. E, gente, isso aqui tudo tava ali, olha. Uma bagunça. Isso aqui são meus itens, tá? De Páscoa. Ui? Que eu tenho, olha. Itens de Páscoa guardadinho aqui no saquinho. De Natal mesmo só tinha essa árvore. E tem esse porta guardanapo aqui de árvore. Eu nem sabia que eu tinha. Agora mexendo aqui que eu vim. E aí, ó. Vou lavar todos esses talheres. Esse negócio. Mas eu não vou lavar na mão, não. Vou botar tudo ali na lava-louça. E aí depois eu só organizo. Mas eu já vou lavar as cestinhas. E já vou organizar ali a bagunça que eu deixei ali. Que eu tirei tudo de dentro. Porque right now it's all I wanna do Wanna do Lipstick Left a mark on my cheek So I keep thinking Of you You wanna do it again You wanna do it again sometime Can I see you again Can I see you again sometime If you were standing by your door I'd pick you up at eight I said You wanna do it again Do it again sometime I wanna hear your voice over the phone Can I call you when I get back home So we can talk about you and I You and I Can you tell me what you wanna do I'll do anything you ask me to As long as I can spend the day with you Day with you Lipstick Left a mark on my cheek So I keep thinking Of you Eu consegui encaixar esses organizadores aqui Que aí eu vou botar os guardanapos assim, olha Organizadinho que eu acho que vai ficar melhor Vai ficar mais visível Não vai ficar tão bagunçado Igual tava ficando Oh, you wanna do it again You wanna do it again sometime Oh, I just can't stop thinking of you Olha, gente Como que ficou bonitinho Organizadinho assim Eu consigo ver todas as cores de guardanapo que eu tenho, né No caso, cada joguinho tá dentro desse rolinho aqui Eu achei que ficou melhor E o branco eu não coloquei, gente Por quê? Porque ele tá muito tempo guardado, olha Eu vou tirar eles pra lavar Pra botar pra pegar um solzinho, né Corar esses paninhos e ficar bem clarinho Aí depois eu vou encaixar ele aqui também Que também tem um espacinho aqui, ó Pra ele ainda Mas atualmente ficou assim, ó De guardanapinho desse lado Aqui, olha Minha esporta guardanapo Algumas coisas de decoração Aqui mais alguns joguinhos Aqueles de suplás, né E os talheres também Que eu ainda vou colocar Eu vou tentar ver se eu consigo depois Colocar uma prateleira aqui em cima Porque eu consigo colocar só os talheres aqui também Vamos de atualizações Pra mostrar pra vocês Como que tá ficando lá o quarto Eu acabei de limpar aqui O aparadorzinho Gente, eu não tenho muito o que fazer Porque ele tá fazendo um negócio lá Então depois que eu vou limpar a casa toda Então eu tô fazendo algumas outras coisas Pra ir me adiantando, né Tô lavando roupa também Vou até mostrar pra vocês depois Já lavei bastante roupa Tem mais aqui batendo na máquina E aí eu vou mostrar pra vocês Como é que tá lá E agora sim Tá tomando forma, gente Olha, um pedacinho já foi feito Da primeira fileira Ficando legal Gente, ó Eu lavei todos os talheres na lava-louça, tá? Graças a Deus Que eu tenho essa ajudante perfeita Porque é bom também, gente Que tá tudo limpinho aqui, ó E aí fica higienizado Porque ela lava com água quente, tá? Então ficaram todos higienizados direitinho Pra eu guardar lá no bufezinho Prontinho, gente Tudo limpinho, olha E organizado Graças a Deus, ó E aí eu botei os talheres assim, ó Por enquanto Porque como a gente tá mexendo Num negócio de gesso O Renato não teve tempo Mas eu vou pedir ele Vou dar uma prateleirinha pra mim aqui E eu vou conseguir organizar melhor Os que tem menos eu coloquei dentro Mas tá tudo limpinho, gente E organizado Era uma parte que eu queria mexer aqui E eu consegui organizar E aí isso aqui eu vou levar pra corar Porque, meu Deus do céu, tá horrível Vou botar pra lavar Que tá bem sujo esses paninhos Tadinhos Ficavam muito tempo guardados Então ficaram amarelados Deixa eu dar mais atualizações Pra vocês de como que tá por aqui Tá bom? Tá tudo de como que já mudou aqui, gente Tá? Já tá lindo Pra ser bem sincera E olha, gente Instalou o meu lustre da Shopee Ficou bem bonitinho, tá? E aí pra ele sair daqui agora É só quebrado Porque esse lustre não é de... De gesso De gesso, né? Que o Renato me explicou Eu não sabia Comprei Mas assim Eu gostei, tá? Do resultado Aqui a gente já fez Olha, as entradas Pra aqueles potes de LED E aí já fez essa parte todinha Aqui ainda O Renato vai completar ali A fileirinha também Do gesso ali ainda 3D E aí tá dessa forma, olha Tá ficando bem bonitinho Já deu uma diferença enorme Aqui no quarto E eu tô amando, ó O gesso tá aqui O rapaz ainda tá terminando por aqui E aí, mulher Vocês continuam me acompanhando Porque todos os dias Sai vídeo por aqui, né? Eu queria mostrar pra vocês Já o quarto todo pronto Mas não vai ter como Mostrar pra vocês Porque o rapaz vai terminar mais tarde Então vocês me acompanhem Pra um próximo vídeo, tá? Pra amanhã Eu vou estar com mais novidade aqui Do quarto Arrumadinho Bonitinho Já Com o teto todo prontinho Eu tenho que postar esse vídeo Pra vocês hoje Seis horas Ele tá acontecendo tudo em tempo real Então já avalia meu vídeo pra mim Deixando muito like Se você for nova no canal Se inscreva aqui abaixo Pra você não perder nenhum conteúdo novo Inclusive o de decoração Que eu tô trazendo pra cá E é isso, meus amores Olha Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau